Lá, oi Maria Mulango, oi Maria Mulango Repara, quando eu passei lá na Calunga Corre 7, Carta, Tunga, Maria Mulango não estava lá Repara, quando eu passei lá na Calunga Corre 7, Carta, Tunga, Maria Mulango não estava lá Eu procurei, eu procurei estradas encruzilhadas e também não encontrei Eu procurei, eu procurei estradas encruzilhadas e também não encontrei Cholei, me senti abandonado, me senti desamparado Por não poder lhe contar Quando eu cheguei, diante dessa bordeira A surpresa verdadeira Combojir estava lá Quando eu cheguei, diante dessa bordeira A surpresa verdadeira Combojir estava lá Seu moço Seu moço Pode entregar a casa e sua Foi me procurar Foi me procurar na rua Na Calunga Corre 7, Carta, Tunga, Maria Mulango não estava lá Repara, quando eu passei lá na Calunga Corre 7, Carta, Tunga, Maria Mulango não estava lá Eu procurei, eu procurei estradas encruzilhadas e também não encontrei Eu procurei, eu procurei estradas encruzilhadas e também não encontrei Chorei Chorei Me senti abandonado Me senti desamparado Por não poder lhe contar Quando eu cheguei Quando eu cheguei, diante dessa bordeira A surpresa verdadeira Combojir estava lá Quando eu cheguei, diante dessa bordeira A surpresa verdadeira Combojir estava lá Seu moço Pode entregar a casa e sua Foi me procurar na rua Mas daqui nunca saí Nessa porteira Eu sou Maria Mulango Junto com Tata Caveira Marabou e Tiririri Nessa porteira Eu sou Maria Mulango Junto com Tata Caveira Marabou e Tiririri Levaram Marabou Marabou e Tiririri Matos todos Marabou e Tiririri Obrigado.